Música Fala galerinha do youtube, beleza? TG, o WalkCraft aqui, tudo pra vocês Mais um vídeo, e bom galera, dessa vez Tô aqui com mais um vídeo do Minecraft, né? E bom pessoal, hoje eu venho trazer mais um mapa De terror pra vocês, galera! Bom galera, esse mapa Aqui só funciona na versão do Minecraft Na 1.10.2, tá pessoal? Lembrando que eu vou deixar ele aqui na descrição Tá pessoal? Pra vocês E eu quero avisar pra vocês que eu vou jogar Esse mapa aqui, e nesse caso Ele ficar muito, mas muito grande Pessoal, se o vídeo ficar muito grande, eu vou dividir ele Em duas ou três partes Tá pessoal? Pra mandar pra vocês, pra não ficar É, pra não ficar tão longo E não me dar tanto trabalho pra enviar pra vocês Ok galera? É basicamente Isso, não se esqueça de deixar seu like aí Se inscrever no canal pra estar assistindo aqui Ok galera? E eu resolvi Trazer esse mapa aqui também pra vocês Porque eu percebi que Que várias pessoas gostaram do meu outro mapa, né? Que eu me caguei Que eu me caguei pra caraca aqui De... Se eu não me engano O nome é Tetelort Sorhera O'Brien Shaleng Que ninguém quiser assistir ele Eu vou deixar aqui na descrição também, tá pessoal? Onde eu me cago pra caramba Sério galera Eu fiquei tremendo de medo Daquele mapa Quando eu tava jogando junto com vocês Mas é basicamente isso, né galera? Não se esqueçam de deixar seu like E se inscrever, ok galera? Que é muito importante Que é muito importante É... Cara Se vocês não tem noção, galera Como motiva o seu like aí Sério Me motiva muito, galera E... E eu percebi que Que várias... É... Que várias pessoas gostaram, né? Do outro mapa também Eu resolvi trazer esse E bom Vamos parar de enrolar só, né? E bora lá Bom, pessoal Primeiramente a gente vem aqui nesse baú Aqui tem alguns livros Como vocês podem ver Esse aqui é o... É o criador do mapa Um tal de Potato Man Ele... Ele é americano Esse Killer Creep 55 também E esses aqui são... São alguns youtubers americanos, galera Como vocês podem ver aqui, ó É... Só que eu não conheço nenhum deles O único que eu conheço é esse aqui, ó É... É... DanTDM Esse aqui é o... TeodiamondMineKart É um youtuber americano também, galera Eu assisto alguns vídeos dele de vez em quando, né? E é basicamente isso Bom Essa aqui é a introdução, né? Do... Essa aqui é a introdução da história desse mapa Vamos dar a ler Vamos ler aqui, né? É... Diz assim Se seu... É... Se seu porco foi roubado pelo Pacheco Para... É... Ele que é... Para... Para que? É... É... Para experiências Não sei o que Não sei o que É... Mas tome cuidado que... Que o Pacheco é um psicopata Canibal E um homem muito mal É basicamente isso Bom, galera Desculpa aí Porque eu só entendo Algumas coisinhas em inglês, né? E... Eu tentei resumir mais ou menos O que eu sei pra vocês E bom, pessoal Tá Aqui a gente começa, né? Só a gente clicar aqui que começa Vamos lá Clica Clica Ah, beleza Agora sim, galera Agora tá aparecendo A introdução aqui, né? Pacheco de réu Inferno de Pacheco Ah, galera Tô vendo que Eu vou me cagar de medo aqui Meu Deus Olha essa música, velho Caraca Mano Tá, galera Começou Isso aqui é A casa do Pacheco, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no No som Pra ver se É, tá em cem Eu vou deixar em cem mesmo Pra vocês Pra vocês poderem Poderem Ouvir o O clima, né? Beleza Aqui tem Tem a plantação do Pacheco Beleza Nada demais Aqui também Não tem nada demais Beleza Aqui é Aqui é a casa do Pacheco Você quer a campainha? Opa Ah Uma música de boa Qualidade A campainha Meu Deus Meu Deus Tá, parece que a gente Entrou aqui na casa do Pacheco Galera, de boa Nossa Olha o tanto de crafting table Pra que isso tudo? Tá, aqui tem um livro Tem como pegar a gente Pegar esse livro? Tem como pegar, não? E aqui, galera Tem um monte de biscoito e pão Vou pegar tudo Pegar todo esse biscoito aqui Vou pegar Não, vou pegar Só biscoito e água Beleza Vai que a gente Precisa pra alguma coisa, né? Sei lá Tá, beleza Tem um monte de baú ali, velho Será que tem alguma coisa dentro? Tem como pegar essa melancia? Acho que não Mas beleza Tá, né? Caraca, velho Mano do céu Olha Que som foi esse, velho Meu Deus do céu Caraca, tem um monte de headstone no chão, galera Meu Deus Tem como abrir a porta? É, parece que não Caraca, é um minério de ouro Ih Pô, pena que não tem nenhuma picaretinha Senão eu pegava tudo Eu ia roubar o Pacheco Meu Deus Caraca Não quero ver Galera Eu vou passar aqui Não quero nem saber o que vai acontecer Caraca, velho Meu Deus Ele matou o Steve, galera O Pacheco matou o Steve Meu Deus Não dá pra subir esse baú Ele tá cozinhando o Steve Meu Deus do céu, galera Caraca Agora eu tô começando a ficar preocupado Agora eu tô preocupado Não vou abrir a porta, não? Caraca, velho Opa Ué Eu vou abrir a porta de ferro Olha Pacheco Tá escrito no chat Boom Ah, tá me tentando dar sustinho, né Pacheco Tá aqui, né? Eu vou abrir a porta de ferro Tá, porque tem bastante carne podre aqui Deve ser a carne dos caras que o Pacheco matou Pacheco Me deixa já preso aqui, Pacheco Pacheco, seu safado Tá, eu vou pegar as carnes do Pacheco Meu Deus Essa porta faz um som bizarro, velho Ih, caramba É, o Steve ainda tá cozidinho ali ainda Beleza Opa, fechei essa porta Mano Coitado das vacas Ô, vaquinha Caraca Esse Pacheco é um psicopata, galera Coitado das ovelhinhas É, village Caraca, village Não dá pra soltar vocês daí, não, cara Caraca A cabeça do maluco ali, mano Outro Steve Meu Deus Pacheco, seu safado Você tá matando todo mundo, seu miserável Caraca Mano Ah, tem que descer aqui Mano, mano E esse som, velho Me plant Velho, essa música tá muito alta Eu vou abaixar um pouquinho Deixar 50% Pra não atrapalhar, né Vamos ver o que tá escrito aqui Anterran, polícia Isso aqui é desatrabar Tá, beleza Vou dar isso aqui de volta Que não me interessa, hein Tá, o que é pra fazer aqui? Caraca Mano Tá, galera Eu vou voltar Meu Deus Pacheco 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 Miserável Sou safado Mano Que susto Kevin Join the game Hello E minecraft Quem é esse tal de Kevin79 Don't make you please Não me mate, por favor Caramba Kevin Kevin79 Foi decapitado por Pacheco Caramba Apareceu aqui no chat Ó, galera Mano Kevin Vai escrever aqui no chat Kevin Mano É, galera Parece que o Pacheco Matou o Kevin E tá querendo matar a gente também Ai, meu Deus Olá Tem alguém aí? Uma música estranha Mano Do céu Ai, meu Deus O Pacheco Meu Deus O Pacheco tá ali, galera Meu Deus do céu O que é que eu faço aqui? Meu Deus O Pacheco tá me matando Me matou O Pacheco me matou, galera Meu Deus O Pacheco tá ali Caraca Meu Deus Eu estive Meu Deus O Pacheco tá atrás de mim Caraca Eu acho que o Pacheco não me viu, não Pacheco Sai daqui, Pacheco Pra onde será que a gente tem que ir, galera? O Pacheco quer matar a gente Calma aí Eu vou andar assim devagarzinho Porque o Pacheco não vê a gente, galera Stop Chat, B, Pacheco Era pra cá mesmo? Ah, acho que era pra cá, galera Vamos descer aqui pra ver no que dá Caraca O Pacheco safado Tinha conseguindo matar a gente, galera Uma vez Mano É Beleza, abriu Caraca Meu Deus Esse Pacheco Mano É Tem batata venenosa aqui É Eu vou pegar essa aqui Que vai que dá pra gente oferecer batata pro Pacheco Aí ele morre Envenenado Qualquer coisa Quando o Pacheco estiver quase matando a gente Quando o Pacheco estiver quase matando a gente Aí nós oferecemos uma batatinha pra ele Vai que ele Que ele tem que ter em pena da gente Come a batatinha e morre Tá Podia ter como pegar essa espada, né? Good bye, Chop Caraca, que bizarro, mano Pacheco Sai pra lá, Pacheco Tem um baú aqui Pacheco Sai pra lá, Pacheco Tá, eu que quero ler isso aqui Você vai me trapping Deu ruim, galera Deu ruim Deu ruim, galera Deu ruim Deu ruim Era uma trap, galera Mano Cadê era? Mano, tá tudo escuro, mano Meu Deus Meu Deus Estão presos, galera Meu Deus Fomos libertados Não sei como, mas fomos libertados, galera Meu Deus Olha esses Steve Foram Foram tudo decapitados Meu Deus Escape Ai meu Deus Pacheco Sai pra lá Ai meu Deus O Pacheco ali, galera Meu Deus Vou ficar aqui, galera Vou sair daqui, não Meu Deus O Pacheco tá ali, pessoal Meu Deus O que eu faço, galera? Ai meu Deus O Pacheco ali, meu Deus Vamos correr, galera O Pacheco tá atrás da gente Meu Deus O Pacheco tá ali, galera Caraca Consegui fugir do Pacheco Mas a União Lândia É a saída desse lugar bizarro Meu Deus O Pacheco quer matar a gente, galera O Pacheco ali Meu Deus Caraca Ele tá atrás da gente Meu Deus Corre, galera Corre Não, 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 não Não, não é aqui, não Droga, galera O Pacheco matou a gente O Pacheco miserável Se eu tivesse pra pegar Aquela espada Que tava cravando na cabeça Do 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 cara Eu teria batido no Pacheco Será que é aqui, galera? Não Ai meu Deus O Pacheco ainda tá ali, galera Pra onde tem que ir? Mano Mano Cadê o Pacheco? O Pacheco ainda tá ali, né? Galera Onde eu saí desse lugar? Aqui, galera Não Nem aqui, não Ah, é aqui Ufa Que sorte, galera Caraca Até agora O Pacheco matou a gente Duas vezes, pessoal Será que é por aqui? Mano Caraca Ele nos infectou Meu Deus O Pacheco nos infectou, galera Caraca O Pacheco, ok Você ganhou É, siga-me Para o sangue Eu vou devolver Seu porco Eu vou te dar Seu porco Ah, tá Ele Acho que vai devolver O nosso porco, galera Meu Deus Esse som Caraca, velho O Pacheco O Pacheco O Pacheco Galera Liga não Eu quando tô com medo Eu começo a falar coisa com coisa Eu fico doido Mas também aqui não ficaria, né? Tá, não tem nada dentro da fornagem Meu Deus Onde o crafting table Dá pra fazer nada Ah, os nossos itens do inventário também sumiu, galera A comida que a gente tinha roubado dele Ah, aqui está seu porco Tá Meu porco A gente veio aqui buscar esse porco, galera Vem cá, meu porquinho Hã? O quê? O Pacheco O Pacheco Matou nosso porco O Pacheco Matou nosso porco, galera Que desgraçado Galera O Pacheco O Pacheco Matou nosso porco Mano É, mas enfim, galera Não dá pra gente voltar pro lobby, não? Caraca, galera No final foi assim, né? Nem deu pra me traduzir ali pra vocês Mas foi assim No final O Pacheco falou que O Pacheco Ele falou que devolveu o nosso porco Aí foi lá e ele derrubou a bigorna no porco Aí ele falou Aqui está seu porco Aí deu aquela carne pra nós Aí, tipo, ele matou o porco E dropou a carne Aí ele falou Agora o seu porco está nas suas mãos Que doideira, velho É Mas bom, galerinha Foi basicamente isso Espero que tenham gostado Tá, pessoal? É, se gostou Se gostou aí desse mapa Já deixe seu like aí Se inscrevam no canal Que estão ajudando aqui na divulgação Ok, galera? Não apenas se inscrevam Mas acompanhem vídeos aqui do canal São só vídeos Toda semana De segunda a sexta Às uma da tarde Então Não percam É só isso, galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui